Fala pessoal, JC Batera aqui e nesse vídeo eu vim trazer para vocês um comparativo de alguns modelos de baquetas de efeito da Spanking. A Spanking tem uma vasta linha de baquetas de efeito, então nós escolhemos algumas em específico para mostrar nesse vídeo. Esse modelo é o modelo Rotes Stick Bamboo. É um modelo mais fino, feito com varetas de bambu. Aqui nós temos o modelo Rotes Natural. Ela é um pouco mais grossa do que a outra de bambu e com certeza vai trazer um pouco mais de volume também ao toque. Aqui nós temos a Timpani Double. É uma baqueta com uma ponta cilíndrica e também com uma ponta em feltro para que você possa fazer feito nos pratos. E aqui nós temos a tradicional vassourinha. Essa é a Spanking Medium Brush. Acompanhe comigo a sonoridade dessas baquetas aqui no kit. Acompanhe comigo. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal